Música Obras em mais de 80 escolas em 57 municípios gaúchos. Recuperação de estrutura e cobertura de prédios, telhados e muros em instituições que foram atingidas pelos temporais do final do ano passado. A assinatura da ordem de início das obras aconteceu nesta segunda-feira em solenidade no Palácio Piratini. Não ficamos parados e vamos buscando as alternativas, vamos reduzindo o custeio da máquina, vamos tentando modernizar aquilo que é possível o Estado para poder efetivamente trabalhar por 11 milhões e 300 mil pessoas e sem dúvida nenhuma a educação é o foco para as próximas gerações. Os recursos são de mais de 11 milhões e 600 mil reais do Estado e do BIRD. Então são de suma importância para a retomada do ano letivo a partir do final do mês de fevereiro, algumas escolas no início do mês de março, mas então muitas dessas escolas ou já estarão com a sua reforma concluída ou já estarão numa fase bastante adiantada e com isso nós vamos prejudicar o menos possíveis os alunos no ano letivo de 2018. O secretário de obras, saneamento e habitação, Fabiano Pereira, ressaltou a agilidade na execução das obras. Boa parte delas são obras emergenciais do temporal que houve em outubro e que demorava antes obras emergenciais mais de anos para sair. Nós em três meses conseguimos terminar projeto, fazer licitação, contratar empresa e iniciar obra. Isso é muito importante porque quando retome as aulas agora em março, boa parte dessas escolas já estarão reformadas, o seu telhado, a sua pintura, a sua estrutura.